O governador assinou nesta quinta-feira no Palácio Iguaçu os decretos que autorizam a promoção de praças da Polícia Militar do Paraná São policiais e bombeiros militares e a regulamentação da diária extrajornada para policiais militares Policiais muitas vezes que na sua folga ele acaba fazendo um outro serviço fora do seu trabalho, trabalhando de segurança E a ideia é contratar esses policiais para que eles possam na sua folga também prestar serviço para o Estado Isso vai ter um ganho monetário, uma remuneração maior Nós estamos investindo 20 milhões de reais nesse projeto, onde vai aumentar praticamente 20% da renda do policial E automaticamente ele vai poder melhorar a sua qualidade de vida, vai trabalhar com mais dedicação E acima de tudo fazer um trabalho de valorização dos nossos policiais Nós estamos num momento muito difícil na questão financeira, na economia Mas com toda essa dificuldade nós estamos planejando para cada vez mais priorizar a segurança pública do Estado do Paraná E automaticamente dar um ambiente melhor para os nossos policiais trabalharem Além desse decreto que eu assinei, também assinei um outro Onde nós estamos aí dando a promoção para 1.700 policiais, praças, soldados, cabos Que vão poder também crescer na sua carreira, automaticamente ter um ganho maior financeiro E se motivar cada vez mais para prestar esse serviço para as famílias do Paraná O propósito é aumentar o efetivo nas ruas, chegando a municípios que estão com policiamento ostensivo reduzido É um avanço importante para os policiais e para a segurança pública como um todo no Estado do Paraná Com essa possibilidade do emprego dos policiais nos horários de folga, de forma voluntária A gente consegue duplicar o número de viaturas Então no Estado nós temos mais de mil viaturas a mais em policiamento nos horários e nos dias com maior índice de criminalidade Para isso, existe todo um planejamento Estratégico da aplicação tanto do horário, dos locais, do emprego das viaturas e do número de policiais Cada policial poderá tirar no máximo quatro escalas por mês, uma por semana Então isso não onera a folga do policial e propicia melhor segurança para a sociedade A Polícia Militar vai poder ter mais quatro mil policiais toda semana nas ruas E hoje nós fizemos um estudo, nós temos 126 municípios dos 399 que não tinham policiamento Hoje vai ter, vai ter policiamento Além disso, nós vamos ter mais mil policiais da Polícia Civil Que a gente não anunciou hoje aqui porque o evento da Polícia Civil é a semana que vem Então com isso é uma grande sinergia, uma grande sacada De trazer mais policiais para as ruas sem onerar o Estado Porque o concurso público nosso que vai ser em maio Nós vamos levar o ano todo a universidade e vai dar o resultado no final do ano E o ano que vem nós vamos capacitar, nós só vamos ter esse pessoal ativo em 2023 Com essa ação hoje não, nós já vamos ter o policial a partir do mês de junho na rua o tempo todo Dando pronta resposta para a sociedade, que é tudo que a gente quer Nós trabalhamos para a sociedade paranaense Na próxima semana será regulamentado o pagamento de diárias para policiais civis e profissionais da Polícia Científica